Eu quis cantar minha paródia sobre o tema atual Mas o Caetano vem do esquerdalizar Que de política tem que autorizar Mas os donos da música popular Estão preocupados com o que eu vou te dizer Mandou fazer mudanças na lei do direito autoral Para cobrar pelas paródias que fiz Pode ele não me deixar mais falar mal Mas os donos da música popular Estão preocupados com o que eu vou te dizer Mandou cobrar por citações em um trabalho escolar E a biografia não procure saber Que até a verdade vão querer censurar Mas os patrões da música popular São os patrões da música popular Mas os patrões da música popular Estão preocupados com o que eu vou te dizer São os donos da música pra lucrar São os donos da música pra lucrar São os donos da música pra lucrar São os donos da música São os donos da música Amém.